E aí DJ LZ, da Big Marabras, melhor ninguém faz, tá ligado? DJ Casais, o Abrabo da Produção E seu DJ LZ, o Abrabo da Produção O sucesso está de volta Vem uma mina no Face, o chat de ideia torta Falou que queria amor, gostava de buquê de ronda Esse é o DJ do quadro, ele não dá ideia torta O Abrabo da Produção A nossa tropa dá presente que explode no barril Os cria dá presente que explode É só soldado perigos e cada um bota um sucesso A nossa tropa dá presente que explode no barril Os cria dá presente que explode É só soldado perigo e cada um bota um sucesso Só soldado perigo e cada um bota um sucesso Ela quer fazer amor Não pode me ver que chama de patrulha Eu boto forte, ela geme, ela toma A espalhão e cada um bota um sucesso Cuidado por baixo e cada um bota um sucesso E o abrião que perdeu E o pão ajudou E a espalhão que tá presente que explode no barril Senta no Poc, Kika no Fluk Senta no Poc, Kika no Fluk Trouxe uma correnta, trouxe balinha Espiranha me deixou ok Senta no Poc, Kika no Fluk 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 Trouxe uma correnta, trouxe balinha Espiranha me deixou ok Senta no Poc, Kika no Fluk Senta no Poc, Kika no Fluk Trouxe uma correnta, trouxe balinha Espiranha me deixou ok E aí DJ Fizinho, tá? Fica em parabéns Bem ali que ele faz, tá legal D-D-D-D-A-Vai Com a grávida do Poc Esse é o DJ Elizei Com a grávida do Poc